Ô mulher não para quieta, tu tá fora do normal Tá muito agitada, você tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostoso, eu passo mal, ela senta gostoso, eu passo mal, por Fora do normal, é sensacional, é sensacional Sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostoso, eu passo mal, ela quinta gostoso, eu passo mal Ela sempre gostosa, eu faço mal, vou Fora do normal, fora do normal Ô mulher não para quieta, tu tá fora do normal Tá muito agitada, você tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela sempre gostosa, eu faço mal, ela sempre gostosa, eu faço mal, vou Fora do normal, é sensacional, é sensacional Sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela sempre gostosa, eu faço mal, ela sempre gostosa, eu faço mal, vou Fora do normal, fora do normal Ô mulher não para que é da tu tá fora do normal Tá muito agitada você tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostoso eu passo mal, ela senta gostoso eu passo mal, ela senta gostoso eu passo mal Fora do normal, é sensacional, é sensacional Sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostoso eu passo mal, ela senta gostoso eu passo mal, ela senta gostoso eu passo mal Fora do normal, fora do normal Ela senta gostoso, eu passo mal Ela senta gostoso, eu passo mal Fora do normal, fora do normal Ela senta gostoso, eu passo mal Mulher não para, que é da tu fora do normal Tá muita agitada, você tá? Sossega tá ela senta gostoso, eu passo mal Foram a do normal É sensacional É sensacional Sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostosa, eu passo mal Ela senta gostosa, eu passo mal Ela senta gostosa, eu passo mal Fora do normal, fora do normal